12 fatos sobre e-mail marketing sem fazer spam, isso vai impressionar seus amigos, o melhor método de fazer uma campanha em custo x benefício e ainda gerar uma boa relação com o cliente sem sombra de dúvidas é o e-mail marketing, saiba como fazer e-mail marketing em 12 passos muito simples, compreenda de forma muito simples passo a passo como criar uma campanha de e-mail marketing sem fazer spam, como fazer para o e-mail não cair no spam, crie a sua lista de base de endereços de e-mail de leads autoral, não dispare as mensagens para pessoas que não te deram autorização, assim você conseguirá manter a reputação e atingir quem realmente interessadas em ver seu e-mail, faça seu planejamento editorial com os assuntos desejados, faça uma lista de assuntos que possam atrair sua audiência, use uma estratégia para abordar assuntos que não só informam, mas que também cumprem com seu objetivo de ensinar ou vender seus produtos nos serviços, 3. De início já surpreenda seu público-alvo com algo impactante, já comece apresentando seu conteúdo logo de cara, como artigos, gráficos, livros virtuais, ferramentas, etc. Prenda a atenção das pessoas o quanto antes e mostre credibilidade sem ficar só na promessa, 4. Monte suas mensagens, com antecedência deixe seu conteúdo preparado para não precisar ficar criando um por um. Monte uma sequência lógica de assuntos interligados que vai gerar interesse e curiosidade para que as pessoas continuem na expectativa querendo mais. Assim sua audiência a continuará acompanhando. Assim, com uma ampla visão você irá acompanhar e planejar os próximos passos. 5. Insira mais textos do que imagens As imagens no corpo do e-mail podem prejudicar sua entrega por isso você deve dar prioridade aos conteúdos em texto e, quando inserir imagens, certifique-se de que ela foi codificada corretamente na ferramenta que fará o envio em 6. Pense sempre se seu assunto é relevante? Resolve algum problema do meu público? Antes de disparar os e-mails, pergunte sempre para cimenso se você está tirando todas as dúvidas das pessoas, se vai informar algo útil e se está cumprindo a promessa da sua marca, um 7. Gere interação se o seu destinatário abre um e-mail, clica no link e logo encaminha para o destino. Isso traz um aumento de reputação e com isso, e com isso a chance de que os seus próximos e-mails cheguem diretamente na caixa de entrada são maiores. 8. Tenha uma frequência de envios, mas não seja invasivo o ideal é você não enviar só um ou dois e-mails, porque poderá acontecer que o seu possível lead pode acabar esquecendo. Além do mais também não envie mais excessivos para não saturar o lead . Não envie somente mensagens comerciais envie também mensagens com conteúdos diversificados, não encha a caixa de entrada dos seus assinantes apenas com propagandas. Ofereça informações que irão ser úteis para as pessoas, assim elas gostarão de receber os seus e-mails e, quando você enviar alguma propaganda, já terá a simpatia dos leitores em 10. Entregue de cara algo que impressione de forma gratuita essa é a maneira que mais atrair as pessoas. Ofereça um e-book, um curso, algum brinde, artigos ou qualquer coisa que possa ter valor. Não é necessário que você faça isso sempre, mas é um gatilho que pode conectar com suas demais estratégias, um onze. Configure sua ferramenta de envios após programar os envios e com tudo pronto, é só enviar um doze. Ofereça sempre a opção de descadastramento entenda ao lado do cliente que não tem interesse no seu serviço ou quer dar uma pausa no recebimento de e-mails por um tempo. Se você insistir no disparo de e-mails para quem não está interessado poderá gerar problemas para você caso a pessoa te jogue na caixa de spam ou faça um denuncia. Esse é mais um conteúdo de valor que espero poder ter lhe ajudado. Para maiores informações sobre tudo isso, vocês poderão estar entrando em contato através do link abaixo e conversar com a gente.